Hoje em dia, a gente tem meninas de 12 anos dançando músicas e fazendo movimentos de dança e falando coisas que tem nas letras dessas músicas que só se encontravam em sites pornôs. Então, se hoje em dia isso tá na mão das crianças de 12 anos como algo normal e empoderamento, o que é que tem no site pornô? Coisas cada vez mais baixas. Você acha que pornografia é traição? O cara que assiste pornografia e namora é casado, essas coisas. Você acha que isso é uma traição? O cara tá vendo outra mulher, sentindo desejo por outra mulher? O que você pensa sobre isso? Interessante essa pergunta. Nunca me fizeram essa pergunta. É mesmo? Eu não sei se eu consideraria traição porque a pornografia, a necessidade de assistir pornografia se torna um vício e todo um vício tá tampando buraco. Então, essa pessoa tá doente. Então, eu não sei se eu levaria pro lado da traição, mas eu olharia como essa pessoa está doente, ela precisa de ajuda, ela precisa se cuidar. Entendeu? Então, não é questão de olhar pra mim nesse caso. Tudo não é olhar pra você, né? É entender que o outro tá doente, né? E aí tem uma coisa que eu falo muito, assim, no meu conteúdo, né? O perigo da hipersexualização da mulher. Porque o que vai acontecendo ao longo dos anos, e se a gente olhar nos últimos 10, 15 anos, a gente observa esse movimento acontecendo, e a gente... O que me preocupa é justamente isso que a gente vai vendo que o negócio vai ficando pior com o passar dos anos. Hoje em dia, a gente tem meninas de 12 anos dançando músicas e fazendo movimentos de dança e falando coisas que tem nas letras dessas músicas, que só se encontravam em sites pornôs. Então, se hoje em dia isso tá na mão das crianças de 12 anos como algo normal e empoderamento, o que é que tem no site pornô? Coisas cada vez mais baixas. Então, é óbvio que, por exemplo, o número de pedófilos aumenta. É óbvio que o vício em pornografia aumenta. Por quê? Porque se não for cada vez mais baixa e promíscuo, eu não tenho tesão. Fetiche, sexual, tudo isso, cara, tá escondendo um buraco, tá escondendo uma ferida. Não é um movimento natural, entendeu? Então, quanto mais fetiche a pessoa tem, mais ela vai querendo abaixar o nível do fetiche. Entendeu? Porque vai perdendo a graça. E aí, ela precisa ter mais desse estímulo viciante pra sentir aquela sensação maluca e gostosa de tesão e não sei o quê. Entendeu? Então, vai virando uma doença. E aí, tu percebe que o nível vai abaixando. Tem uma frase que uma convidada nossa disse, a Mari, ela falou assim, mulher que só atrai homem que não presta, é mulher que não presta. Exatamente. Só que, tipo, a maioria das mulheres, quando falam isso, eu falo o quê? Mais uma vez, a culpa é da mulher? Ah, mas eu não falei isso. Porque é o quê? A quarta camada. A quarta camada, tá prendendo as porras da camada, explica tudo, né? Entendeu? Porque ela se coloca como a vítima. A culpa é sempre do outro, eu sou a pobre coitada. Não, cara. Quem escolheu estar do lado desse cara que não presta foi você. Oxi. Ah, tem uma mulherada que fala assim, então tu tá me dizendo que se o homem me trair, a culpa é minha? Não, senhora. Eu estou te dizendo que se o homem te traiu, a responsabilidade é uma parte. 50% é dele e 50% é tua também. Assuma esse lugar. Porque quando tu assumir esse lugar, tu vai parar de ser traída. Por quê? Porque é muito óbvio. Primeiro, foi você que escolheu esse cara. O cara que trai, ele dá sinais no começo de que ele vai ser o cara que vai trair. Você ignorou esses sinais e escolheu ficar com esse cara. Ponto número um. Ponto número dois. Aconteceu alguma coisa ali na relação, na dinâmica de vocês, que fez com que esse cara olhasse pra fora. E o mesmo vale pra mulher, tá? Porque mulher também trai. Mulher também pode ser bem filha da puta se quiser. Acontece com os dois. Alguma coisa aconteceu naquela dinâmica pra pessoa parar de olhar dentro e olhar fora. E geralmente é a inversão simbólica dos papéis. A mulher que parou de se cuidar, a mulher que parou de ser mulher, e o mesmo vale pro homem. O homem que parou de ser homem, o homem que parou de proteger, o homem que parou de prover, o homem que parou de se cuidar, a mulher vai buscar isso fora, e o homem vai buscar isso fora. Então, alguma coisa tu fez pra isso acontecer também. Então, eu falei, né? Eu sou psicoterapeuta sistêmica. Tem uma lei sistêmica que diz que tudo que acontece na sua vida, tu tem 50% de responsabilidade. 50% é sua e 50% é do outro. Por que que muita gente, por exemplo, tem dificuldade de superar fim de relacionamento? Porque ela não entendeu que ela tem que ficar com o que é dela e deixa o outro com a parte dele. Tu teve a tua responsa naquela relação pra aquela relação dar errado. E o outro também teve a dele. Para de culpar o outro e se colocar como vítima, senão tu vai continuar repetindo o mesmo padrão. O teu próximo namorado vai ser igualzinho o outro. Só vai mudar o nome e o endereço. Às vezes até o nome é igual. Né? Só muda o endereço. Mas assim, para de se colocar como vítima. Assume a sua responsabilidade. O que que eu errei? Pô, eu errei porque eu ignorei os sinais que ele me deu. Eu errei porque eu aceitei aquilo que eu não aceito. Eu errei nisso, eu errei naquilo. No próximo, eu não vou errar mais nisso aqui. Ou tu pode errar, se tu estiver sendo inconsciente, né? E deixa... Ah, mas é que ele foi filho da puta. Deixa ele com a filha da putagem dele. Ele que lide sozinho. Se não quiser lidar, o problema é dele. Deixa ele com o dele. Lida você com o seu. E o Carl Jung sempre falou, enquanto você não coloca... Enquanto você não tiver consciência do que está no teu inconsciente, o teu inconsciente vai continuar regendo a tua vida e tu vai chamar de destino. É muito mais confortante, né? É o destino. É o destino. Foi os astros. Foi, sei lá, o signo, né? Era pra ser, né? A famosa frase. Era pra ser. Foi Deus. Deus quis assim. Minha filha, Deus quer que tu tenha uma vida foda. Concordo muito com você. Deus quer que tu tenha uma... Deus não te criou pra ter uma vida merda. Deus te criou pra ter uma vida foda. Só que ele não vai te dar o peixe. Ele vai te ensinar a pescar. Ele vai te dar situações pra você aprender com as suas situações. E aí? Nossa. Tu vai aprender, tu vai repetir o padrão. Foi o que eu percebi mesmo. Né? Então, tipo assim, eu, por exemplo, muita gente não sabe, não tem ideia do que eu passei pra estar no lugar que eu tô hoje. Eu olho pra mim e falo, pô, a Bianca, quer me botar num pedestal? Não me bote num pedestal, não. Eu não sou perfeita. Eu tenho minhas questões também que eu trabalho e sempre... Eu sempre vou ter, todo mundo sempre vai ter suas questões, né? Só que o ponto é que eu não me coloquei como vítima. Quer dizer, eu já me coloquei, obviamente, mas a partir do momento que eu entendi que eu tinha essa responsabilidade, eu falei, cara, eu vou mudar isso, entendeu? Então, assim, eu já passei pelos piores abusos que uma pessoa pode passar e eu poderia virar feminista e dizer, todos os homens são abusadores, todos os homens não parecem o quê? Eu falei, cara, eu agradeço pra caramba tudo de ruim que eu passei, porque agora eu vou ensinar todas as pessoas a não passarem por isso e vai ter gente que eu vou conseguir ajudar a não passar por isso ou se livrar de uma situação e não chegar num ponto extremo porque vai ouvir isso que eu tô falando. E tem gente que nunca vai ouvir e tá tudo bem porque eu não sou Deus pra salvar o mundo, eu não vou conseguir salvar o mundo, tu não vai conseguir salvar o mundo. Mas pelo menos eu sou útil, entendeu? De alguma forma. O homem, ele é naturalmente muito bom na lábia, né? Uns não são tantos, outros são muitos, né? Mas por quê? Justamente porque o homem, ele precisa ser bom na lábia pra convencer a mulher de transar com ele, né? Agora, a mulher precisa ser boa na seleção pra convencer o cara de se relacionar com ela, né? Porque aí volta naquele instinto todo que a gente tá falando. Então, o que eu falo pra mulherada? Todo homem, no começo, vai falar muita coisa linda. Vai fazer muitas promessas, vai falar que tá animado, ou vai fazer planos, vai falar muita coisa. Não escuta porcaria nenhuma. Olha as atitudes dele. Olha o que ele faz. Ele falou um monte de coisa. Ele fez tudo o que ele falou? Ele é congruente com o que ele? Se ele não é, descarta. porque ele só tá falando pra conseguir alguma coisa. E tem um tempo pra isso? Não, né? Não, eu não gosto de determinar. Não, entendo. Eu não quero chegar num passo a passo, mas só pra gente ir do... Tem que desenvolver o feeling. E a mulher, ela tem o feeling. Claro que tem. A mulher, ela sabe quando o cara presta e quando o cara não presta. Ela sabe. É que ela nega. É que ela gosta do... É porque ela quer mudar o cara. É porque ela quer fazer ele ser o príncipe encantado. Então, sai desse padrão e percebe. Olha pra realidade. nua dos fatos. É que às vezes a realidade dói e ela não quer olhar pro lugar que dói. Só que bem-vinda ao mundo adulto. É assim. Então, é olhar pro que o cara faz, né? E quando você começar a perceber, pô, esse cara, as ações dele são congruentes. Ele se movimenta, ele tá interessado. Bia, como é que eu sei se o cara só quer transar comigo ou se ele quer me levar a sério? Muito simples, não transe com ele tão fácil. Porque se você transar com ele fácil, é pronto. Tá? Não precisa fazer nada. Agora, se ele for o cara que só quer transar fácil e você falar não no primeiro encontro, no segundo encontro, no terceiro encontro, se esse cara só quer isso, ele vai falar, pô, que saco, dane-se essa mulher, vou sair contra. E ele vai sumir. Ai, Bia, mas eu falei não, e ele sumiu. Ótimo, que bom que ele sumiu. Porque era esse cara que tu queria, que queria transar fácil ou o cara que você quer que te respeite. Então, não transe fácil e vá primeiro observando todas as ações dele até ele merecer esse acesso. Entendeu? Quando ele merecer esse acesso, ele diz, ai, Bia, qual o momento certo? Cara, tu tem livre-arbítrio, tu é adulta, eu não sou sua mãe pra te dizer o momento certo. Tu vai ter que perceber o momento certo. Tem mulheres que pra elas é só depois do casamento, beleza. Tem mulheres que é só depois que eu pedi em namoro, beleza. Tem mulheres que, pô, a partir do momento que eu vi que tá rolando, tá legal, o cara me respeita, ele quer estar sempre comigo, ele quer a minha companhia também, ele tá interessado na minha companhia, nos meus valores, as conversas batem, pô, parece que tem ali a mesma visão, ele fala um negócio e faz, ele promete e tal coisa e ele cumpre, ele, pô, desmarcou o encontro, mas ele sempre remarca e, pô, rola. Essas coisas tão congruentes, pô, então beleza, eu posso ir. Então, eu ia falar isso, e aí beleza, tu transou com o cara e aí, tipo, ele continua tendo os mesmos movimentos, ele não sumiu, não ficou estranho, e o negócio foi rolando naturalmente. Só que, a pessoa que ela é imatura, lembra que ela tá sempre buscando reconhecimento, é a quarta camada, ela tá sempre buscando esse reconhecimento. Então, ela vai fazendo nesse desespero de eu preciso que esse ser humano na minha frente seja o meu príncipe encantado, e se não for, eu vou sofrer muito. Então, se ele me der um sinal de que ele não é um cara massa, eu vou ignorar esse sinal, faz conta que eu nem vi. E continua aqui me enganando. Cara, a Bianca falou de um assunto muito complicado. Bora lá. A questão da pornografia é complicado, pois a nossa cabeça é programada para sempre ter o melhor resultado com o menor esforço possível. E hoje em dia, basicamente, você tem acesso a isso em qualquer lugar. Usando o seu celular, é abrir um aplicativo e pronto. Em minutos, você tem aquela dose de dopamina. O problema está na facilidade disso, pois você não precisou sair de casa, não precisou gastar grana, nem chavecar ninguém. E esse tipo de facilidade vicia, e cada vez mais você vai sentir necessidade disso. Por isso, você precisa ficar esperto. Agora, em relação ao pornô no casamento, precisa haver uma conversa entre o casal e os dois entrarem em um acordo. Você precisa se perguntar se você ia gostar de saber que a sua mulher assiste pornô sem você e que ela sente tesão vendo os caras no vídeo. O que você iria achar disso? Pense a respeito. Se você gosta dos vídeos do canal, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e deixe seu comentário para ajudar o canal a crescer. Visita nossa aba da comunidade e deixe sua opinião. Lá, eu sempre coloco enquetes e tópicos interessantes. Apoie nosso canal e faça parte do clube de membros aqui do YouTube, lá eu coloco materiais exclusivos e te ajudo a se tornar um homem de alto valor e conquistar o lugar que você merece. Obrigado a você que ficou até aqui, coloque nos comentários hashtag Bianca. É braba para eu saber as pessoas que curtem ouvir a narração no fim do vídeo, que eu vou te responder pessoalmente. Um forte abraço e valeu!